Agradecer, obviamente, em primeiro lugar ao Dr. Adelino Cunha por se ter disponibilizado a estar aqui hoje, nesta noite macro, aqui com todos vocês, convidá-lo a fazer-nos deslizar pelo sonho, pela necessidade que nós temos de nos conhecermos melhor, de nos empoderarmos mais, de darmos mais de nós, de sermos mais felizes connosco e com os outros e aí conseguirmos atingir os nossos sonhos. Mas não foi a mim que me encomendaram nenhum sermão, isto será o Dr. Adelino que fará esta palestra e eu só queria mesmo desejar-vos uma ótima noite aqui no Vila Flor, que esta seja uma noite memorável e que nós consigamos sair daqui com um sonho e com empoderados com vontade, efetivamente, de conseguirmos construir o sonho que cada um de nós tem para nós e para os outros. Muito obrigada a todos. A Câmara Municipal de Guimarães agradece imenso a vossa presença, novo agradecimento ao Dr. Adelino e contem sempre connosco neste empoderamento das pessoas que são basicamente aquilo que realmente interessa. Muito obrigada. Aplausos Boa noite, Guimarães! Boa noite! Não está aqui o Vitória, eu vou repetir. Boa noite, Guimarães! Boa noite! Está melhor. Isto era o meu sonho há uns anos atrás, quando um dia eu imaginei que ia estar a falar no, agora, chamado Altice Arena. Então, na altura, eu pus-me a imaginar o que seria fazer um evento, na altura, Pavilhão Atlântico, e então eu fazia viagens Porto-Lisboa, em que imaginava o início. Boa noite, Lisboa! Dentro do carro. Boa noite, Lisboa! Ainda não está bem. Portanto, eu tinha mesmo que fazer boa noite, Guimarães. É absolutamente extraordinário o dia de hoje. Chegar aqui e ver esta moldura humana, que praticamente enche por completo este auditório, deixa-me emocionado, por um lado, crente, pelo outro, e nestes momentos eu lembro-me sempre de 2003, quando em 2003 criei o I have the power, neste sonho de treinar pessoas para o êxito em Portugal, e chegava a uma sala em Lisboa e tinha duas pessoas. Muito power. Até fazia Porto-Lisboa, três horas de viagem, a sonhar de que um dia nós poderíamos fazer coisas grandes neste país, e chegava lá e tinha duas pessoas. Às vezes chegava lá e não tinha nenhuma pessoa. E tinha duas pessoas. Lembro-me de um workshop em que cada um pagou 20 euros. E eu paguei pela sala 120 euros. E regresso ao Porto e paro na estação de Santarém para beber um iogurte líquido, porque não tive tempo sequer para jantar. E perguntava-me a mim próprio, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu que se calhar nem precisarias disto. E eu acho que hoje, eu hoje vou puxar um bocadinho por vocês. Até porque não é todos os dias que nós conseguimos ter, no mesmo evento, uma Adelina e um Adelino. Ouçam, é absolutamente histórico, porque é difícil encontrar um Adelino, mas um Adelino e uma Adelina é raríssimo. E aconteceu em Guimarães. Portanto, sabe-se lá o que é que isto vai gerar no futuro. Garantidamente coisas interessantes e muito boas. Portanto, dar-vos os parabéns por estarem aqui, por terem tomado a decisão de fazer uma coisa fora da caixa. Numa quarta-feira, com o Benfica a jogar, já agora qual é o resultado do Benfica? Está a ganhar o Benfica? Portanto, eu sou portuísta não praticante, mas sou sempre adepto de apoiar qualquer equipa portuguesa. Tudo o que é português, para mim, tem sempre prioridade. As mulheres portuguesas são absolutamente extraordinárias. Absolutamente. Aliás, faz-me lembrar uma entrevista que uma vez fizeram ao Mourinho, que lhe diziam, na Inglaterra, o senhor desculpe-me, o senhor fala como se tivesse o rei na barriga. E ele disse, eu não, minha mãe é que teve um durante nove meses. E, portanto, nós que estamos aqui, nós temos valor, se não for por mais nada, porque tivemos as nossas mães. E, portanto, mulheres extraordinárias do meu país, homens extraordinários do meu país, que são dos mais charmosos da Europa. Não vou entrar em detalhes, porque isto está a ser gravado, para vos dar algumas estatísticas extremamente interessantes. E, portanto, se vocês estão em união de facto ou não com homens portugueses, têm o melhor que há. Topo de gama. Eu lembro uma vez que eu dizia, a mulher portuguesa muito bonita, o homem português muito inteligente, e houve uma senhora muito bonita, aquilo que eles chamam de uma excelente infraestrutura, que chega à minha beira no final e diz, o senhor não leva mal, mas as mulheres não são só bonitas, também são inteligentes. Portanto, eu, a partir desse dia, passei a dizer outras coisas, senão ia ser corrigido. E, portanto, é um gosto estar aqui convosco. Já deu para perceber que eu sou uma pessoa que gosto de falar convosco como se fossem meus amigos. Muitos de vocês não têm ainda o prazer de conhecer. Estou aqui num momento que é um momento histórico, porque estão aqui na sala pessoas que eu já não via há mais 10 anos. E é um gosto encontrar algumas dessas pessoas e cumprimentá-las e saber que, de alguma forma, nós ainda tocamos a vida dessas pessoas em algum momento. E eu gostava que vocês hoje saíssem daqui com um sonho ainda maior do que aquele que trouxeram. E eu acredito que vamos conseguir fazer isso. E falar-vos sobre o que é isto do poder de um sonho. Eu nasci num centro pescatório, chamado Aforada. Portanto, eu sou daqueles que tomava banho numa bacia de plástico. Recentemente, a convite do Governo Regional da Madeira, fui dar uma palestra. E eu disse, eu quero fazer uma coisa de alto impacto. E gostava de ter uma bacia de plástico no palco, para eu me pôr dentro da bacia de plástico e mostrar como é que se toma banho numa bacia de plástico. E as pessoas na Madeira foram muito simpáticas e disseram, nós arranjámos-lhe uma bacia de plástico que está na mala do carro. E eu, descontraído, lá fui eu para um auditório mais pequeno do que este, mas no casino, e de repente eu digo, então, e a bacia? E então eles trazem-me uma bacia pequenina. Por lá, lá não se diz bacia como nós dizemos aqui. Portanto, não deu para me pôr dentro da bacia. Mas eu venho daí, venho de uma família de pessoas que eu tenho muito orgulho, das minhas origens. A minha mãe é empreendedora, terceira classe, incompleta, e montou um negócio com 12 anos. Porquê? Porque tinha que ser. Provavelmente vocês que estão aqui nesta zona do país sabem perfeitamente o que é ter pais, mães, a começar a trabalhar em fábricas aos 9 anos, aos 10 anos, a construir coisas sem nada, a passar frio de rechar, a comer uma sardinha de salga para 4. Vocês sabem isto, porque têm isto na vossa família. E, portanto, às vezes, nós temos alguma dificuldade em reconhecer o valor dessas pessoas. E se nós estamos aqui, e vamos sair daqui e projetar coisas extraordinárias para o futuro, em muito se deve ao sacrifício dos que estão lá atrás. Aliás, houve um caramelo que um dia até se meteu contra a mãe e guerreou a mãe para ver se nasceu um país. Vejam de onde é que ele saiu. Andava aqui perto, não é? Mas tinha um músculo, parecia aqueles indivíduos que vão ao ginásio. A gente, quando vê aquelas imagens do Afonso Aix, eu olhava-lhe quando era miúdo e dizia assim, puxa, aquilo é que era músculo que ele tinha para segurar a espada. Eram espadas pesadas. E, portanto, minha mãe é empreendedora. Teve o seu negócio desde os 12 até aos 83 anos. E faleceu com 83 anos. Muita história. Muita dificuldade. Gozou férias aos 68 anos. Do tempo em que não havia segurança social para empresários. Então as pessoas do comércio tinham que juntar o seu pé de meia porque na idade da reforma não tinham apoio social. E, portanto, muito trabalho. 68 anos gozou férias porque teve um cancro. E aconselho do médico. O médico disse a senhora tem que viajar para ajudar a que a quimioterapia funcione melhor. O meu pai, nono ano, fábrica de conservas. Portanto, eu nasço nessa família. E vocês perguntarão, mas como é que é possível uma pessoa que é normalíssima, normalíssima, não é nenhuma pessoa com um QI extraordinário, como é que esta pessoa, X anos depois, tem empresa com clientes em 53 países? Como é que uma pessoa que no 12º ano ia para médico, eu ia ser médico, científico ou naturais, medo de falar em público, dificuldade em convencer a miúda que andava debaixo de olho a perceber a infraestrutura que eu sou. Como é que esta pessoa está a falar para centenas de pessoas e parece que está a beber um copo de água? Como é que já falou para 20 mil pessoas? Como é que já falou para 7 mil pessoas no pavilhão de Atlanta? Como é que isto é possível? Será que estão certos os que dizem nasceu assim, é assim, não há nada a fazer? Não, não estão certos. Todos aqueles que te digam que tu és o que és hoje e serás sempre o que és hoje, não estão certos. Nomeadamente os que digam que tu não estarás melhor. Não estão certos. Portanto, eu podia-me ir embora e o recado estava dado. Se tu tens dúvidas de que é possível pegares num sonho e no mínimo chegares onde eu cheguei vindo de onde eu venho, só tens que olhar para mim e copiar. Não tens que ouvir lições de ninguém, mas tens que prestar atenção a quem faz as coisas. Portanto, sou uma pessoa como tu. que ia para a médica até o décimo segundo ano e que um dia percebe que havia mais coisas do que aquilo que eu achava na altura. E que tem o contacto com isto que hoje é muito complexo, que é o desenvolvimento pessoal. Na altura não era sexy falar em desenvolvimento pessoal. Agora é sexy. Agora é mindfulness, coaching, coaching sistémico, programação neurolinguística. Bem, chega uma altura que até aí eu fico baralhado. É tanta tecnologia para desenvolver pessoas. Na altura não. Na altura era autoajuda. Autoajuda é fuleiro, como se diz na minha terra. Portanto, tu vais comprar um livro de autoajuda, vais a uma secção chamada esoterismo das livrarias. E portanto, eu não leio livros de autoajuda. Eu lembro de uma vez ter tido uma pessoa que me dizia assim, Doutor Lino, mas que livro de autoajuda é que me recomenda? E eu disse, olha, a biografia de Afonso Henriquez. Eu devia estar à espera de uma coisa qualquer, de um tratado de psicologia aplicada. Não. Estuda pessoas que têm êxito. Básico. Portanto, eu cheguei a esta área não por convicção, foi por necessidade. Portanto, eu vejo uma infraestrutura maravilhosa no autocarro, que era o 93, linda de morrer. Comecei a fazer filmes na minha cabeça, nasceu um sonho na minha mente e ela não me ligava nenhuma. E eu vou a uma feira do livro no Porto e encontro um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou repetir. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu pensei, eu não sei fazer amigos, sou filho único, sou tímido, influenciar pessoas manifestamente não está a correr bem. Eu acho que vou comprar o livro. Custou-me 50 cêntimos. Agora 50 cêntimos. Agora não, agora são 10 euros e eu fiz uma coisa que eu quero-vos dizer que é absolutamente incrível. Absolutamente incrível. É preciso ser-se um gênio para fazer o que eu fiz. Eu vou-vos explicar e vocês vão ver a dificuldade. Eu comprei um livro, levei o livro para casa e li o livro. Isto é tremendo. Reparem. Portanto, eu compro um livro levo o livro para cá a custo e a seguir li o livro. Mas isso até há gente que faz. Agora, gênio, gênio é fazer a parte 2. Que é depois de ler o livro aplicar o que diz o livro. Por exemplo, o livro dizia tens que sorrir mais. Eu era um cara de tais. Não sorria. Claro, vocês estão a imaginar o que é a primeira vez que nós sorrimos. É como o primeiro beijo. É mais ou menos a olho. Nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com os lábios. Aquelas pessoas que nos dizem o meu primeiro beijo foi o melhor e eu já sei que é falta de prática. não é possível. Portanto, se tu amanhã queres montar um negócio e a primeira vez corre mal com prática, com humildade, aplicando o que aprendes, tu chegas lá. Deixa-me te dar uma estatística tremenda. Os Estados Unidos medem tudo. Nos Estados Unidos, os bilionários até aos 37 anos, a média de falências é 17. Eu vou repetir. Não é me. Bilionários antes dos 37, a média de falências é 17. Portanto, com 13 anos são empreendedores e tentam vender na garagem umas limonadas para ganhar dinheiro. Com 18 anos montam um negócio qualquer e correm mal. E sabem o que é que eles fazem? Eles dizem não há nada a fazer. Eu sou assim. Eu sou um fracassado. Não nasci para triunfar. Tive azar. Na 15ª reencarnação bati com a cabeça contra uma carroça no tempo dos egípcios. E é por isso que eu não tenho hipótese. Outros dizem eu não vou a lado nenhum porquê? Por causa do homem que eu tenho. Porque um outro homem a apoiar-me onde é que eu estaria? Outros dizem eu não vou a lado nenhum por causa da minha mulher. Se a minha mulher me incentivasse, me apoiasse e se me fizesse a comida como deve ser. Eu ia mais motivado para o trabalho. Outros vão dizer eu não vou a lado nenhum. Não é por minha causa. É porque os meus pais não me deixaram estudar. Ai, Adelino. Eu sabia fazer as contas de cabeça. Era tão bom. Eu para a matemática sou um espetáculo. Mas eu não fui mais longe porque a culpa é dos meus pais. Meus pais não me deixaram estudar. Outros dirão eu gostava de ir mais longe. Gostava. Mas a culpa é dos meus filhos. Porquê que eu me fui meter a ter filhos? Agora que eu tenho filhos não consigo fazer nada. Portanto, eu não vou mais longe porque é a culpa dos meus filhos. Alguns em Viseu não acontece aqui em Guimarães. Mas em Viseu alguns dizem eu não vou mais longe porque estão em Viseu. Porque se eles estivessem em Guimarães tanto empreendedorismo à volta uma cultura empresarial fortíssima era fácil. Os de Lisboa diz bom bom era em Estados Unidos. Estados Unidos outra mentalidade Adelino outra mentalidade muito à frente. Os nórdicos dizem assim está um frio desgraçado aqui na Noruega bom bom era estar no Algarve. o Algarve diz aqui não acontece nada bom bom era estar na Noruega. Uns dizem eu com este aspecto não tenho hipótese. Eu reconheço que alguns vai ser mesmo difícil. Não tenho hipótese. Mas outros outros dizem eu com este aspecto há pedaço mau caminho. também não vou ter hipótese porque sou bonito demais bonita demais as pessoas não me vão apreciar por quem eu sou mas só pelo meu corpo. Nós vamos encontrando pessoas que sempre encontrarão uma razão para não fazer. A cor da pele a intensidade do cabelo se tem cabelo tem um defeito se não tem cabelo pode ter outro e o que se sabe é que não é razão. Tu vais encontrar pessoas com deficiências graves físicas e que conseguem triunfar. Vais encontrar pessoas bonitas que conseguem triunfar. Infraestruturas todas em obras que conseguem triunfar. Já sabemos a custo mas conseguem. Vais encontrar pessoas em Viseu tens o grupo Visabeira por exemplo. Uma coisa impressionante. Eu quando estava no início a ler os livros nestas áreas eu pensava assim como é que é possível haver um empresário em Viseu que cria o Palácio do Gelo em Viseu. Vocês estão a imaginar o que deve ter sido o início dele? Ele a falar com a família olha eu tive um sonho eu tenho um sonho de construir um bar de gelo em Viseu e eu garanto-vos que aquela família disse assim bora para a frente é isso que a gente quer empreendedor Muitas vezes a própria família é o maior castrador dos nossos sonhos por isso eu que cada dia que passo eu me sinto um privilegiado porque eu nunca tive os meus pais a castrarem os meus sonhos eu nunca tive os meus pais a dizer não vais mais longe os meus pais sempre disseram nós temos um balcão eu ando a fazer roupas para os bacalhoeiros trabalho de dia de noite numa máquina Singer sem motor mas eu quero que tu tenhas um futuro melhor eu quero que tu vás mais longe portanto os pais que estão aqui eu sei que não acontece com nenhum dos pais que está aqui mas fora desta sala há pais que dizem assim Adelino eu sacrificar-me pelos filhos era o que faltava eu tenho que usar a vida quem cá ficar que se amanhe certo? não acontece com nenhum de vocês eu sei que é sempre fora desta sala não sejas esse pai não sejas essa mãe tu podes correr o risco de até apostar num filho e ele te desiludir mas isso não é teu problema isso é o problema do teu filho e da tua filha passa a ser um problema teu quando tu não apoias os sonhos dos teus filhos mas Adelino mas como é que eu vou apoiar o meu filho se ele está a querer apostar numa área que aqui não existe praticamente não tem mercado é que eu estive a fazer um estudo de mercado mental não tem mercado como é que eu sou a mãe do Henry Ford e o Henry Ford passa-lhe pela cabeça num mundo onde não há estradas para carros porque não há carros onde só há estradas para cavalos e ele chega-me a casa o meu rico filho e diz-me eu tive um sonho e eu imagino haver carros pretos é que se ele ainda visse aquilo a cores carros pretos e obviamente se calhar também teve uma família que diz onde é que algum dia os carros pretos irão funcionar aqui não há estradas para carros pretos há estradas para cavalos porque sempre sempre se andam a cavalo isto foi mais ou menos o que me aconteceu em 2003 quando eu um dia disse eu vou criar a Hava da Power para treinar em Portugal pessoas para o êxito a minha família sempre esteve do meu lado foi selecionada a dedo mas havia pessoas que diziam assim Adelino desculpe lá mas aquilo não vai funcionar você é um sonhador você é um sonho você é um sonho não dá nós somos um país de fado ai se fosse na América que dava no Brasil países muito mais desenvolvidos com outra mentalidade agora nós não mas eu olhava e se calhar como tu muitas vezes olhas tu olhas para as coisas tu vês uma necessidade e dentro da tua mente te fazes esta pergunta se eu vejo esta necessidade seria eu único não haverá milhões de pessoas como eu com a mesma necessidade repara no mundo de software um dia alguém criou uma empresa chamada SAP então já não havia tanta contabilidade e sistemas financeiros como é que alguém se lembra de voltar a fazer mais um hoje provavelmente é número um mundial para que é que o Bill Gates se incomodou coitado então ele estava em Harvard ele podia tirar um curso como outro qualquer foi nas melhores universidades do mundo estar em Harvard porque a professora o trata mal é motivo para sair e mudar o mundo também não podemos exagerar não é? a professora tratou mal a sala de aula porque é que ele não foi uma pessoa como as outras e disse assim eu não estou para aturar isto e vou-me embora e saiu e criou uma coisa chamada Microsoft já dava com a ideia com certeza então imaginar o que é que deve ter sido o início da Microsoft e ele e os colegas dele pessoal nós vamos construir um império uma coisa à escala mundial vamos mudar o mundo o homem do Facebook a família toda a batilha de palmas tu podes conseguir os empresários que estão aqui dentro de certeza que há aqui empresários o que foi o início o que é que diziam do teu sonho mais o que é que continua ainda hoje a dizer do teu sonho então eu hoje quando falo com os meus filhos graças a Deus tenho dois filhos eu passo a vida a esforçar-me ao máximo para ter alto desempenho nessa área a minha mulher teve cinco gravidez mas só temos dois filhos vivos mas quer a minha filha que tem 24 e o meu filho que tem 17 ele muitas vezes deu por mim e dizia-lhes isto não tenhas problema em ter sonhos não tenhas problema em querer ser o melhor porque quando tu queres ser o melhor em alguma área vais ter que estar preparado para os que não acreditam no teu sonho segundo os que querem pedir que tu cheges lá e mesmo assim tu vais triunfar e os empresários que estão aqui as pessoas que tiverem dificuldade em ter gravidez que estão aqui e as pessoas que tiveram necessidade de vencer um cancro que estão aqui essas pessoas no início elas próprias também não sabem se vai acontecer elas não sabem se vai correr bem elas apenas têm o sonho e o sonho é o mais importante se tu não tives um sonho rapidamente é destruído na tua ideia eu muitas vezes uso um teste para validar o sonho de uma pessoa que é como eu chamo lançar-lhe uma casca de banana que é perguntar o que é que tu vais fazer se falhares eu lembro-me uma vez de estar a dar um curso no Algarve e estava uma miúda na sala ela dizia eu estou em arquitetura mas estou com dificuldades em arquitetura e eu disse então imagina que corre mal a arquitetura o que é que tu vais fazer pois nem que eu vá para a caixa do Pingo Doce ela acabou de me dizer que não tem sonho nenhum mas reparem olha outro caso de uma miúda mais ou menos da mesma idade que chega à minha beira um dia e diz-me assim eu preciso falar consigo encontrá-me-nos no Mar à Vista que é um café-restaurante que existe na zona de Salgueiros em Vila Nova de Gaia em que é que eu te posso ajudar o meu namorado abandonou-me a minha mãe diz que eu que estou a ficar obcecada não tenho pai e o meu irmão isto é cereja em cima do bolo o meu irmão mudou-me a password do portátil para eu não poder fazer os trabalhos mas porquê? porque eu que vou mudar de curso e quero ser médico reparem e aqui o parêntese o normal o que é que deveria ser? eu gostava imenso que a minha filha fosse feliz eu gostava imenso que a minha filha triunfasse eu gostava imenso que o meu filho fosse o mais longe possível que orgulho ter uma médica na família que orgulho ter um engenheiro informático na família que orgulho ter um arquiteto na família isto é o normal seria o normal pois esta família o irmão muda-lhe a password para ela não ter computador a mãe com a sua vontade de ajudar a destruir e a dizer que estás obcecado a tirar isso a cabeça o namorado a não querer que ela triunfe e eu lanço-lhe a casca de banana digo-lhe sabes que nem sempre que nós temos um sonho o sonho se realiza tens de estar preparada para ser realista se tu não realizares o sonho tens que viver o que é que vais fazer? ela olha para mim e diz-me não, desculpa eu vou ser médica repara que média que tu tens? já não me lembro exatamente imaginem que era 15 18 vírgula tal para entrar na faculdade de medicina do Porto tu tens média de 15 tu não tens hipótese para entrar na medicina no Porto vais ter que procurar outros sítios tu tens de estar preparada porque nem sempre que a gente sonha a coisa acontece não, desculpa eu julgava que vinha falar consigo tinham-me dito que me podia ajudar e que o senhor me ia ajudar a realizar o meu sonho mas afinal o senhor é igual ao resto assim sabem que as pessoas sonhadoras que têm um sonho são assertivas como se diz agora são muito diretas são cabeças duras tu não os consegues vergar eles metem uma coisa na cabeça e tu tens muita dificuldade em tirar aquilo da cabeça o Belmiro da Zebedo era dificílimo de o convencer o Américo Camorim dificílimo de o convencer o Steve Jobs dificílimo de o convencer o Bill Gates dificílimo de o convencer todas as pessoas de sucesso nesta região dificílimos de convencer são cabeças duras não são Maria vai com as outras não estão à segunda-feira a dizer que era em uma coisa à quarta a dizer que era em outra eles têm um sonho e não abdicam dele em circunstância alguma nem que os pais lhe digam que não nem que os filhos lhe digam que não nem que a mulher ou o marido lhe digam que não são mesmo duros é difícil viver junto de pessoas dessas pois esta miúda teve que ir para a Espanha não aguentou regressou entrou em medicina veterinária fez o primeiro ano pediu transferência do curso e acabou a medicina não está o Santo António e tu vens-me dizer que um sonho não pode ser realizado e tem um namorado novo top apareceu-me dois anos depois telefonou-me a dizer eu nunca tive a oportunidade de lhe agradecer e venho lhe agradecer portanto tu se olhares com olhos de sonhador à tua volta tu vais estar cheio rodeado de coisas que provam que o sonho acontece é desde a cadeira onde tu te sentas isto que é que está isto que é que está era impossível acontecer se alguém lá atrás não tivesse imaginado que era possível ter uma estrutura destas em Guimarães nós não damos valor às coisas nós não damos valor ao que às vezes os nossos pais fizeram para termos o conforto que nós temos e tu tens que dar valor a essa herança eu venho da bacia de plástico hoje os meus filhos escolhem a casa de banho e a minha casa onde querem lavar os dentes escolhem a casa de banho eu venho do tempo onde eu ficava até me casar com a minha família hoje a minha filha vive sozinha num apartamento próximo do mar e foi um sonho que colou um dia num quadro de cortiça na casa de banho porque eu lhe disse cola os teus sonhos na parede porque aprendemos técnicas de trabalhar sonhos portanto a mim me levanta a tua idade com 75 anos foi criada a Walmart que tem 2 milhões de colaboradores é não sei quantas vezes maior que o continente com 73 anos um matemático aprendeu 13 idiomas novos para publicar os seus livros a minha mãe há 25 anos atrás é-lhe diagnosticado um multicarcinoma galopante na mama com 2 anos de possibilidade de vida durou 22 porque tinha um sonho e porque o sonho faz a pessoa viver faz a pessoa ultrapassar as doenças de outra forma ah mas nós vamos morrer na mesma vais mas não é a mesma coisa então seres um doente terminal sem sonhos ou ser uma pessoa que vai morrer de pé e luta contra a doença que nem na doença a doença o vence que gente extraordinária que existe por esses hospitais fora tu vais às vezes a um IPO uma vez com uma equipa de futebol da primeira liga que não queriam aplicar-se pegámos-nos e levámos-nos à ala das crianças do IPO tu estás-me a dizer que não te queres esforçar tu estás-me a dizer que não acreditas olha aquelas crianças com cancro que têm mais fé mais sonho do que tu que tens tudo acorda para a vida tanto que temos que fazer neste país como é que isto não iria funcionar como é que estes pavilhões não se encher claro que tem que se encher porque a maior parte do tempo não nos andam a dizer vai atrás dos teus sonhos andam a dizer vive onde vives e acomoda-te porque não tens hipótese e há um no meio de 10 mil que fura isto e nós em vez de como sociedade dizermos assim que pessoa extraordinária que gosto ter uma pessoa destas na cidade nós ainda criticamos nós pômo-lo abaixo juntámos ao grupo daqueles que à volta deles tentaram impedir que eles realizassem o sonho tu vais à madeira em vez da imagem e a estátua do Cristiano Ronaldo outro exemplo incrível pois há uma outra que critica é as rugas que estão na estátua aquela estátua está um bocadinho torta ah, olha que se isto tem algum jeito de dar um nome de um indivíduo vivo a um aeroporto porque tem falta de prática nos Estados Unidos vocês têm pessoas que oferecem hospitais do tamanho do Hospital de São João todos equipados à cidade onde nasceram e pedem apenas que metam o nome deles lá tu não achas quem faz um esforço brutal que gera centenas de milhões de euros de fortuna e dá à sua cidade no mínimo merecia o nome de uma rua o nome de uma pedra uma coisa qualquer pequenina que fosse de reconhecimento e tu dizes eu concordo Adolino mas como é que se faz isso é simples então quando hoje chegares a casa que fizeste hoje algo extraordinário e quando fizeste se calhar como eu ou se não fazes eu recomendo que faças hoje loucura total vais tirar a roupa toda vais olhar para aquele espelho escolhe a frase a minha pode ser há pedaço mau caminho é boa mas independentemente da quantidade de roupa que tenhas não te focalizes no pormenor do joelho que é um bocadinho torto ou de alguma coisinha que possas ter ali numa verrugazinha focaliza-te na pessoa extraordinária que está naquele espelho que fez algo fora da caixa como se diz agora saiu de sua casa em vez de estar acomodada foi ouvir falar de um sonho como é que se realizam sonhos e vais dormir e pensa no que é que seria a tua vida se tu realizasses os teus sonhos e amanhã de manhã és uma pessoa nova então como és uma pessoa nova vais fazer coisas diferentes se fazes parte do grupo dos que acordam cansados há gente que acorda todos os dias cansado vocês conhecem pessoas assim não está nenhuma nesta sala mas fora desta sala há pessoas que de manhã acabadas de acordar que estiveram a descansar a noite toda a primeira coisa que dizem é que estou cansado estou cansado então tu amanhã vais deixar de estar cansado ou se quiseres vais a partir de hoje estar cansado de estar cansado vou estar farto de ser assim vou mudar e agora quando foste tomar o pequeno almoço em vez de dizer assim esta torrada está queimada demais se calhar vais saborar a torrada de outra maneira vais perceber que há gente que faz 40 km para ir buscar água então quando tu estives a gastar água a mais quando estives com a água a correr no lavatório enquanto estás a ver o telemóvel então é bom que penses que quando tu desperdiças a água há pessoas que andam 40 km para buscar um bocadinho de água tens de pensar nisso sabes que isto é tudo muito bonito de nós falarmos do aquecimento global da importância dos outros mudarem dos outros fazerem dos outros melhorarem mas de que é que te serve tu teres um aquecimento menor se entras dentro de uma empresa e aquele ambiente é cáustico e é ultra poluído de que é que serve tu ganhares todas as riquezas do mundo se perdeste a tua alma para que é que isso serve às vezes nós olhamos para pessoas empresários andam a semana em toda a trabalhar e só jantam com a família um dia por semana e não param para pensar que se calhar estão a fazer asneira porque o presidente da General Motors sai às 5h30 da tarde e vai jantar às 8h30 à casa e é o presidente de um conglomerado à escala mundial como é que tu como empresa não consegues jantar em casa eu há uns anos li isso numa revista eu já estava a sair às 10h da noite eu era administrador de uma empresa de software que foi para onde eu fui a seguir e de repente percebi uma coisa importantíssima eu se não tenho a qualidade de vida desta pessoa e ele tem resultados melhores do que eu um dos dois está errado e não é ele então repara tu tens indivíduos que aparecem o Julio Iglesias uma mão à frente e uma mão atrás e são especialistas em ganhar dinheiro não têm 300 euros para pagar pneus e estão num jantar ou num almoço de domingo com a família a ensinar e a dar ordens a pessoas que trabalham e que têm melhor qualidade de vida do que eles e eles dizem que eles são errados então há um segundo fator para tu realizar sonhos extremamente importante que às vezes é difícil de encontrar que é a humildade a humildade atenção que a humildade não é a subserviência aquela pessoa que como havia antigamente nos carros lembram-se dos cãezinhos o carro para qualquer sítio que vai está sempre a dizer que sim não isso não é humildade a humildade é uma coisa tão simples como isto que é independentemente do meu resultado eu não percebo nada eu tenho que aprender então se fores a um casamento tu entras numa mesa de um casamento e vais reparar que numa mesa de um casamento quando nós caímos às vezes paraquedas a pessoa mais a pessoa mais rica da mesa fala pouco ou o mais pobre da mesa fala muito o mais rico da mesa faz perguntas interessantes para saber coisas sobre vocês então você o que é que faz então há quanto tempo é que trabalha que interessante nunca ouvi falar disso onde é que eu posso aprender há algum livro onde eu posso aprender isto é uma pessoa de sucesso a falar uma pessoa que não tem sucesso diz assim desculpe lá não é bem assim eu acho que é diferente eu acho que é de outra maneira e nunca ouve passa a vida a dizer aos outros como é que eles têm que ser como é que eles têm que fazer e há uns anos eu ouvi uma palestra nos Estados Unidos muito interessante em que o orador dizia que há pessoas que põem culpa a tudo esquecem-se que há sempre dois dedos a apontar para eles a culpa é dos outros a culpa é de tudo que está para cima a culpa é de tudo que está para baixo então se tu foses humilde o que é que é isso de ser humilde quer dizer assim eu sou bom nisto portanto se tu és uma excelente dona de casa não faças de conta que não és tu és se tu és uma tremenda de uma mãe que andou a trabalhar de dia e de noite porque ficaste sem marido e tiveste que educar os teus filhos e deste-lhes um futuro extraordinário que era o teu sonho tu és uma mãe fantástica se tu és um indivíduo incrível que com até deficiências físicas até alguma deficiência mental com enormes dificuldades tiras um curso superior tu és uma pessoa fantástica em vez de dizer não fiz nada especial o que eu fiz olha foi tipo sorte não tiveste sorte tu não tiveste sorte tu consegues as coisas não é por sorte tu consegues as coisas porque fizeste alguma coisa para que isso aconteça e são essas pessoas que realizam sonhos de que é que tu serve tu ires para casa sonhares com coisas maravilhosas imprimires fotografias dos sonhos colá-los na parede se fores engenheiro os engenheiros pegam e vão para o MS Project e escrevem as tarefas todas relacionam as tarefas aquilo que calcula o caminho crítico e imprimem aquilo de que é que tu serve tu seres arquiteto desenhas tudo numa folha estás mesmo a imaginar a casa dos teus sonhos colas numa parede se fores uma pessoa que quer ser médico imaginas um dia operar a fazer operações a mudar o mundo a ser prémio Nobel da Medicina e depois não fazes nada por isso és um grande sonhador mas não realizas sonhos tu não ativas o poder é o poder de um sonho e o poder do sonho está em fazer algo na direção do sonho básico portanto quando em 2003 eu pus este sonho em marcha eu tinha que ir a Lisboa eu tinha que passar pelos fracassos eu tinha que saber se eu verdadeiramente tinha um sonho ou fugia como o diabo da cruz à primeira dificuldade que me aparecesse eu tinha que saber se era do tipo da miúda do Algarve que com dificuldades na vida num curso desiste do curso ou nem que o meu irmão me muda para a sorde nem que a minha mãe não me compreenda eu amo a minha mãe mas continuo em frente e um dia a minha mãe comerá na minha casa um dia a minha mãe dará-me o reconhecimento devido um dia um jantar de Natal será o meu jantar de Natal é esta a diferença isto é válido para tirar um curso superior isto é válido para vencer uma doença se tu tens uma doença não deixes que a doença te tolhe a capacidade de sonhar sonha com a cura então imagina tu amanhã de manhã seres uma pessoa diferente e começares a fazer algo diferente toma a decisão hoje a partir de hoje eu nunca mais vou rir dos sonhos dos outros eu nunca mais vou impedir os sonhos dos outros eu vou ajudar os outros a realizar sonhos nem que ele fracasse 17 vezes e se calhar será bilionário arrisca arrisca a acreditar em ti arrisca a acreditar no teu marido e na tua mulher arrisca a acreditar nos teus filhos ele muda de curso eu mudei de curso eu sou dos tais que entre o décimo e o décimo segundo um dia chega à beira dos meus pais e diz eu não vou para medicina eu vou para matemáticas aplicadas eu sou um dos teus filhos eu sou um dos teus filhos que às vezes não os deixas ir atrás do sonho dele e os obrigas a ir atrás do teu sonho muitas vezes para ver se tu não te sentes frustrado por causa de lá atrás não teres feito a coisa certa queres que os teus filhos sejam isso que tu não foste eu entendo isso tu vais ver os pais a apoiar os filhos a jogar futebol miúdos eles querem que ele seja o jogador que ele não pode ser e às vezes destroem os próprios filhos em vez de dizer tu nasceste para triunfar tu és capaz eu acredito em ti e ele chumba eu continuo a acreditar em ti e ele chumba eu tive isso com os meus filhos é por isso que eu falo com intensidade porque o que eu te estou a dizer não é apenas uma coisa que eu li em livros eu li os livros mas ponho-os em prática e um dia a minha filha no décimo segundo ano com 17, 18 e 19 tem dois a matemática eu tenho que tomar uma decisão ou eu sou o pai do costume que passa a vida a criticá-la por ela tirar a matemática 2 ainda por cima sendo eu formado em matemáticas ou eu mudo o chip mudo como tu podes mudar a partir de hoje eu vou acreditar na minha filha eu não desisto dela eu vou acreditar nela ao ponto de ela se necessário fracassar outra vez mas eu não paro de lhe dizer que ela vai melhorar a matemática qual é o teu sonho que nota queres ter tu és capaz eu acredito em ti e ela melhorou de um ano para o outro passou de 2 para 6 e ela vem ter comigo ou um filho teu que está no décimo no oitavo no sétimo no décimo segundo pode ser a pessoa mais inteligente do mundo mas há uma coisa que ele não vai ser melhor do que tu na capacidade de acreditar no que não se vê eu tive 6 tu não vês que eu tive 6 chumba e eu não sirvo para matemática a culpa é do Sócrates que nos deixou chegar até o décimo segundo ano sem avaliação eu não tenho bases para poder ser boa à matemática eu não posso ser como tu boa à matemática não me venhas com essas coisas da PNL para cima de mim comigo não dá o cérebro é diferente o cérebro dela é diferente e eu fiz uma coisa simples mas sabes uma coisa meu amor independentemente do que tu digas eu posso dizer o seguinte na próxima o teste vai te correr melhor não venhas com isso para cima de mim eu não consigo mas na próxima vai-te correr melhor a minha mulher coitada do lado a dizer-me oh filho faz o que o teu pai te diz há quem lhe pague para ele treinar os filhos dos outros faz o que ele te diz não é? tu sabes isto e quando tu acreditas no cérebro de alguém quando tu acreditas em alguém eu vou-te dar uma sugestão extra que valeu ter vindo cá não limites o tempo não limites o tempo fala-se tanto em amor incondicional pelos outros mas há pessoas que têm amor incondicional durante três meses portanto eu acredito em ti até ao fim do período se tu no fim do período não melhorás as notas mostra que afinal não és bom isto portanto eu tive que acreditar dois anos e eu acreditaria o tempo que fosse preciso novo parêntese é que há pessoas que acreditam tanto nos de fora acreditam tanto nos sonhos dos outros e não são capazes de acreditar nos sonhos dos próprios filhos são pessoas tão boas a bater palmas aos de fora dão beijos à pessoa que está ao lado se o Cristiano Ronaldo marcar um golo beijam a pessoa do lado nós ficamos a olhar para ele até ficarmos baralhados é o Cristiano Ronaldo que não conhece lado nenhum que nunca irá conhecer nunca terá contacto provavelmente pois esta pessoa é apaixonada pelo êxito do Cristiano Ronaldo o Tony Carreira eu sou capaz de estar até às cinco da madrugada para poder cruzar o olhar com ele e transmitir o carinho o amor o agradecimento pelas músicas dele que me enchem o coração e depois chego a casa e olho para um filho que diz eu melhorei uma nota fez mais que a sua obrigação fez mais que a sua obrigação também é o trabalho dele não é? o trabalho dele está que depois eu vou para a empresa e digo assim eu não entendo porque é que não me reconhecem porque os que não te reconhecem também foram treinados a apreciar mais o que se tiraram os Ronaldos da vida os Tony Carreiras da vida e esquecem-se daqueles que verdadeiramente são importantes que estão em suas casas portanto eu sabia isto eu tinha lido isto resolvi pôr isto em prática Tony Carreira Steve Jobs Bill Gates América Mourinho gente top mas não se compara a minha filha porque é a minha filha isto tem consequências então há um dia há um dia em que os vossos filhos acreditam neles próprios há um dia em que eles vão para um teste de falando de outra forma com eles mesmos e nesse dia tem vindo a matemática eles não entendem como é que aquilo aconteceu eu podia estar aqui a dar-vos quase um workshop para explicar porque é que isto aconteceu mas afinal termina com 16 e porque aprendeu que é possível passar do 2 para o 16 entra na faculdade e começa a aplicar o método e de repente torna-se a melhor aluna no IPAM e de repente termina com média 18 no IPAM e depois fina um sonho para ir trabalhar para uma empresa e depois não tinha hipótese de trabalhar para essa empresa e para o carro a caminho de casa e toma a decisão de ir estudar à noite no último ano do curso para poder entrar nessa empresa e entra nessa empresa a acreditar no sonho dela e ano e meio depois responsável por 3 marcas dentro dessa empresa e passa a efetiva coisa que nunca foi feito porque aprendeu e aplicou ai Jesus o que vai acontecer a Guimarães se este grupo de pessoas que até alguns vêm dos arredores resolverem sair daqui e depois terem estado a aprender saindo por esta porta porem em prática começarem a colocar em prática começarem a ser esse tipo de pessoas vocês vão ser cabeças duras não vão ser fáceis de aturar porque vocês vão chegar a casa e vão dizer assim eu tenho um sonho e vamos fazer testes e tu já sabes o que é que vais fazer e vais focar nesse teste e vais apontar nesse sonho e vais começar a trabalhar para isso com enormes dificuldades no início não tens nada montas um negócio e não tens clientes queres montar um centro de estudos e não tens clientes não tens meninos não tens meninas não tens clientes a aparecer não tens nada tu estás a olhar para as paredes vazias vais caminhar junto ao mar se és uma emoção mais sofisticada pronto vais até à polva do Varzim outro ambiente e de repente andas lá a caminhar junto ao mar como eu andei como eu andei quando criei a minha empresa há 22 anos atrás o que é que eu estou a fazer chego em 7 anos ao topo de uma empresa na área de software e sou administrador demito-me por ir atrás de um sonho e a minha empresa não está a correr bem eu não estou habituado a fracassar tudo o que eu me meto é para triunfar mas eu vou dar conta do recado eu vou conseguir superar olhe para os meus pais vejo o exemplo deles e copio e trabalho mais que os outros não sou o funcionário das 9 às 5 trabalho para além das 5 quando tu só pensas das 9 às 5 tu nunca terás êxito nunca porque há uma lei universal chamada lei do quilómetro extra quando tu não pões a carne toda no assador não chegas lá vais ter que te aplicar tu não chegas aos 20 na faculdade fazendo o mínimo tu não chegas ao topo das empresas fazendo o mínimo tu não crias mercado tu não crias um negócio com clientes em 53 países como o nosso trabalhando das 9 às 5 não consegues tu vais ter que estar a satisfazer pedidos de clientes à meia-noite às 11 da noite ao domingo porque tu não trabalhas tu divertes-te fazendo o teu sonho e só nessa altura é que eu percebi porque é que a Laurinha da Furada ao domingo de manhã era capaz de abrir a porta para vender umas meias a uma senhora que tinha perdido as meias e ela fechava a porta para servir um cliente a um domingo de manhã para uma transação pequenina mas sabes quando morreu ou pessoas que sentiram a falta porque sempre precisavam desabafar com alguém ou falar com a pessoa porque esta pessoa tinha uma sabedoria que transcendia o conhecimento da maior parte das pessoas tinha a sabedoria que vem de quem faz eu muitas vezes dou por mim a viajar a Porto-Lisboa eu sou católico às vezes fico impressionado há pessoas que vêm de fim de palestras cumprimentar-me e dar-nos parabéns pela coragem que eu tenho de dizer que sou católico eu agradeço por um lado mas acho às vezes um bocado triste porque é que tu hares ter medo de assumir quem tu és porque é que tu tens que ser parte do mainstream e ir atrás das modas se tu quiseres ser diferente das modas então tens de ser o tal cabeçadura que até aí tens de te afirmar se tu achas que uma coisa está errada numa empresa porque é que tens que ser dos tais e não dizes desculpe isso está errado eu não concordo com isso ah mas podes ser despedido é um facto às vezes é a melhor coisa que podia acontecer vais montar o teu negócio e será um negócio diferente quantas pessoas estão aqui que um dia decidiram montar o negócio e como aconteceu ao Bill Gates foi maltratado por um professor foi maltratado por um colega e eu não estou para aturar mais isto quantas mulheres sofrem todos os dias porque não fazem o que eu estou a dizer de um dia levantar a cabeça e dizer eu não aceito que tu me trates dessa maneira quantos homens são massacrados em famílias porque não tomam a decisão de levantar a cabeça eu não aceito ser tratado desta maneira eu não aceito que me trates como ovelha ou cota prepara-me uns bifes para eu trabalhar isto e elas criam um sonho de uma mulher diferente um sonho de um homem diferente e mudam a vida daquela família são difíceis de aturar são incómodos são pessoas que agitam as águas não gostam que continuem a tratá-los mal sabem o valor que têm tu tens que saber que tens valor tu nunca conseguirás grandes coisas na vida se achares que não vales nada há um dia que tu ficas cansado disso aprender é importante claro eu hoje sou o resultado de tudo que eu aprendi aprendi com exemplos dos meus pais absolutamente incrível aprendi com pessoas que eu vou conhecendo pessoas extraordinárias aprendi com os erros dos outros e aprendes com os teus próprios erros com as ageneiras que tu fazes quando tu olhas para trás e dizes assim puxa tanto tempo que eu desperdicei tanta ageneira que eu fiz e mesmo assim consegui coisas eu hoje estava a falar com um jovem que o pai me o trouxe porque ele tentou se matar algum tempo atrás e eu perguntava-lhe o que é que se passa contigo? estou com uma depressão profunda sabes porquê que tens depressão? porque te falta um propósito falta-te alguma coisa que diz vale a pena eu estudar vale a pena até eu enfrentar os meus pais para o caso vale a pena eu viver eu quero viver e eu pedi-lhe e ele levou para casa um trabalho fazer-me uma lista de sonhos que me vai mandar até quarta-feira da próxima semana onde ele me vai projetar coisas simples que queira na vida e que o cérebro dele perceba vale a pena eu viver agora agora eu pergunto-lhe o que é que vais fazer com o curso não sei o curso é para fazer isto isto e isto não é aquilo que eu gosto eu percebo jovem eu percebo porque é que tu não te apetece estudar porque tu estás a estudar para uma coisa que não tem sentido para ti não tem saída para ti eu estou-te a enterrar para ter no futuro um emprego miserável em 10 um infeliz e é completamente diferente de trabalhar de dia e de noite ao sábado e ao domingo porque és feliz um dia perguntaram ao Manoel de Oliveira porque é que ele no dia de aniversário filmava então você está a trabalhar no seu dia de aniversário e o Manoel de Oliveira que também foi daqueles que durou pouco tempo coitado não é tinha tanta vontade de viver que o cérebro fez-lhe render o peixe e ele disse ó menina mas porquê que eu não ia estar a fazer os filmes eu adoro fazer filmes que melhor forma eu teria para comemorar o meu aniversário que não fosse a fazer o que eu adoro fazer a menina não gosta de fazer no seu dia de aniversário o que você gosta é o que eu faço algumas pessoas tão de lado não entendem isto acham que ele para comemorar tem que fazer um bolo com a família tem que ir ao cinema não mas há pessoas que são diferentes e temos que aceitar a diferença das outras pessoas então tens que acreditar num sonho que pode ser estapafúrdio que tu olhas e dizes que não é possível o meu filho tem 12 anos e está-me a dizer que um dia quer fazer foguetões como é que é possível em Portugal tu tens um indivíduo que é um cientista português que é um indivíduo que aparece não me recordo o nome que tem um tramelozinho que é conhecido por isso este indivíduo criou o PLSAT-1 que é o primeiro satélite português alguns de nós nem sabemos temos satélite mas parou porque não deixaram continuar o sonho portanto imagina que tu tens um filho em casa que diz eu um dia gostava de ser astronauta eu identifico-me com o Elon Musk que quis criar a Space X e quis criar a Tesla mete-se com os tubarões a nível mundial entra em setores de atividade onde dificilmente seria possível confrontar o que existe e ele tem esse sonho eu gostava de ser como eu o que é que tu lhe vais dizer? tu vais lhe dizer esquece lá isso tu saias ao teu pai também nunca deu nada na escola tu vais lhe dizer esquece lá isso tenta viver o dia que tens e contenta-te com o que tens ou vais lhe dizer a partir de hoje por que não filho? por que é que tu não aches ser um vencedor? por que é que tu não aches ser feliz? por que é que tu não aches a conseguir coisas extraordinárias? por que é que não aches ser a primeira pessoa em Guimarães a fazer algo absolutamente incrível? por que é que não aches fazer parte da história do país? é engraçado tu ouves o Cristiano Ronaldo e o que é que o ouves dizer? eu quero deixar a minha marca eu quero fazer história eu quero fazer coisas diferentes oitado também é um remediado também precisa de férias está sempre à procura de férias está sempre à procura de férias e no mês de férias durante 15 dias contratou o Obi Coelho para o treinar para que ele possa melhorar em 2 segundos a velocidade se calhar por isso é o melhor do mundo se calhar por isso é um orgulho de milhões e se calhar por isso faz um post no Instagram e ganha 800 mil euros ou um post ganha mais no Instagram do que na Juventus se calhar se calhar é um indivíduo que é um referencial no mundo para milhares e milhares de pessoas milhões de jovens que se identificam com essa maneira de pensar se tu fôs esse pai se tu fôs essa pessoa se abandonares a conversa da treta da moda antiga a dizer que tu não vais dar o teu litro não vais do teu melhor se tu tornares a pessoa do futuro que faz o que gosta e se empenha nisso prepara-se para o sucesso preparem-se para o sucesso e ele vem ali à frente porque tu vais fazer o que tens que fazer com ética com princípios com valores porque isto funciona tanto funciona para pessoas que têm sonhos fantásticos positivos como funciona para criar ditadores como funciona para criar pessoas que atorcidam tudo à sua volta e o mundo não quer isso nós vivemos num mundo em que vivemos parece que hoje o buraco do ozono está mais pequeno disseram ontem na televisão mas nós vivemos num mundo que precisa de pessoas diferentes nós precisamos de líderes diferentes nas empresas nós precisamos de colaboradores diferentes nas empresas nós precisamos mesmo de pais diferentes dá dó às vezes entrar num shopping e ir nos corredores e ouvir o que as pessoas estão a dizer às crianças pequenas nos corredores dá dó dá dó tu ir junto ao marginal e ver uma criança com o seu sonho de pôr em cima dos patins em linha para aprender a andar de patins em linha e ao invés de dizer vamos lá para a frente tu vais conseguir vamos ajuda ajuda vamos lá agora solta vai tu consegues tu és uma campeã linda bora tem gente a passar e diz cuidado que senão ainda cais eu vi recentemente isto dá dó se tu fôs a pessoa que no teu local de trabalho e aqui há uma chamada de atenção para algumas pessoas que podem estar aqui que têm uma responsabilidade maior que os outros professores pais líderes de empresas ouve tu podes ser o porteiro de uma empresa é importante o que tu faças uma asneira que tu faças é relevante mas se fostes presidente de um país e fizeres asneira tu afetas milhões de pessoas não é a mesma coisa tu teres uma família onde não tens filhos podes fazer muitas asneiras mas quando tu tens filhos fazer asneiras afetas não só a tua vida como impactas na vida dos outros que não têm culpa nenhuma das tuas asneiras tu podes ser um professor se tu tens um problema contigo tens que o resolver imagina quando entras numa sala de aula e pela tua forma de falar pela tua mentalidade redutora castras de 20 30 crianças agora imagina o poder que tu tens se tu puseres 20, 30 crianças a sonhar a sério a sonhar e a trabalhar para o sonho a sonhar e a fazer acontecer o que vai acontecer a essa escola se tiver 10 professores destes que ao invés de dizerem eu não consigo porque não me dão meios eu vou lá fora procurar os meios eu uma vez em Leiria tive uma pessoa que me telefonou e disse assim doutor Lino eu precisava de o trazer cá eu queria trazê-lo cá a Leiria mas nós não temos dinheiro e eu disse se não tem dinheiro tem que ter um sonho é uma pessoa que tem um nível de eficiência e eu disse mude a perspectiva vamos falar com empresas na zona de Leiria que patrocinem a vinda de alguém cá e vamos fazer com que as pessoas que vão ao workshop cada um pague 5 euros e veja-se o milagre ele realiza um workshop e ainda ganhou dinheiro que foi uma fonte de receita para a instituição sem fins lucrativos porque mudou a forma de pensar eu vivo numa escola gostava de motivar as pessoas da escola há N pessoas em Portugal que o podem fazer mas não tenho meios e porquê que não mudas o chip porquê que ainda estás à espera que tu não te veia cair ao colo não vais atrás do sonho e porquê que não mobilizas toda a escola nesse sonho e de repente o sonho acontece e eu já estive em escolas assim e acreditem a primeira vez que eu falei para uma escola com professores espalhados pela cantina a tomar conta deles porque são de famílias desestruturadas parecidas com aquela de onde eu vim que combinam acham que desestruturada é a mesma coisa que pobre de repente tu tens os miúdos atentos que ficam parados quando alguém lhes diz tu nascesse para triunfar e eu acredito em ti eu sei que tu és capaz e gela a sala sabes porquê? porque os pais não lhes andam a dizer isto às vezes os professores não lhes andam a dizer isto às vezes os colaboradores que trabalham nas escolas quando eles passam não lhes dizem tu és capaz porque se fossem capaz havia menos bullying nas escolas se fossem capaz havia mais respeito nas escolas se fossem capaz os miúdos que porque são gordinhos ou são isto ou são aquilo não eram esmagados psicologicamente nas escolas se eles fossem capaz eles até faziam como algumas da furada no dia em que tu me tentas violar levas porque acreditavam que eram capazes de vencer o obstáculo nem que eu tenha que caminhar sozinho eu faço o que tem que ser feito porque eu não aceito que me triturem não aceito que me tratem mal mas a maior parte não anda a fazer isto não anda a alimentar sonhos anda a alimentar pesadelos anda a terrorizar pessoas nós precisamos de um mundo diferente e esse mundo não se constrói por decreto os políticos podem ter muito boa intenção mas eles precisam de ti e de mim eles precisam que eu no meu dia a dia na forma como eu falo com as outras pessoas na forma como eu ajo com as outras pessoas ponha em prática isto que eu estive aqui a falar ao ponto de eu não aceitar que tu tenhas a conversa de fracassado eu sou um pessoal às vezes que quem me conhece e periva mais perto às vezes olha para mim e diz assim este indivíduo parece que não é humano é um bocado duro e agora pensa comigo eu tive este treino com a minha mãe porque quando a minha mãe tinha um multicarcinoma a maior parte das pessoas achavam que eu a devia visitar mais vezes porque ela ia morrer e eu como acreditava que ela ia viver visitava exatamente como se visita uma pessoa que se cura tu nem imaginas o que era o olhar de algumas pessoas eu chegava às vezes à furada e algumas olhava olá Nelinho porque eu sou Manoela de Lindo está de Nelinho olá Nelinho tudo bem está lá olha a tua mãe ela hoje veio da quimioterapia está muito doente e tal dá-lhe uma palavrinha a palavrinha deles é olá mãe então estás bem ou bem não então mãe está tudo bem como é que está excelente e melhorar não é lembra-se o que me dizia quando eu era mais novo ó filho dos fracos não reza a história ó mãe como é que é a radioterapia não consegue levantar o braço vamos lá pensar de outra maneira lembra-se o que me dizia quando eu era pequenino quando eu tinha medo o que é que a mãe me dizia dos fracos não reza a história ó mãe dos fracos não reza a história é isso mesmo filho é para mim não é é isso mãe enfrenta o obstáculo enfrenta a dificuldade não durou dois anos durou 22 não foram dois anos foi 22 meus caros quero lá saber do que dizem os que estão de lado quero lá saber do que dizem aqueles que não têm o sonho tu és cabeçadora tu sabes o que queres tu vais ignorar as opiniões mas vais seguir o caminho de quem já procurou o caminho se é uma pessoa que já fez o sonho eu escuto se é uma pessoa que teve um familiar que teve uma doença e recuperou eu escuto essa pessoa se é um indivíduo que não percebe nada do assunto eu ignoro se é alguém que montou uma empresa e levou a um patamar extraordinário eu percorro quilómetros eu vou a palestras eu compro os livros dele eu compro os audiobooks dele eu compro tudo o que houver para aprender desta pessoa mas se é um indivíduo que não tem resultados eu respeito a pessoa mas não aprendo dele porque ele não tem nada para me ensinar e nós às vezes ouvimos o cunhado eu estou à vontade sou filho único e minha mulher é filha única portanto eu não tenho nem cunhados nem sobrinhos portanto eu não tenho o domingo do cunhado em que eu vou a casa dos meus pais a almoçar e tenho que ouvir o meu cunhado é especialista em macroeconomia é especialista em futebol é especialista em gestão desportiva e sades é especialista em tudo incrível mas não consegue ser especialista no que é relevante para ele é muito bom a dar palpites aos outros é muito bom a dar é um coach com tendência para a consultoria é muito bom para os outros eu sou eu tenho essa sorte não tenho só almoços de domingo mas eu tenho outra coisa e gostava de terminar com isso eu tenho a possibilidade de perceber o que é ser imortal e eu gostava de terminar com esse sonho para vocês de vocês serem imortais e um dia disseram que para sermos imortais precisámos de três coisas escrever um livro fazer um filho e plantar uma árvore já escrevi seis livros fartei-me de trabalhar para ter filhos estão dois vivos e já plantei algumas árvores agora vamos participar numa iniciativa até para reflorestar o planeta a partir de Vila Nova de Gaia num projeto mais abrangente temos que fazer temos que fazer temos que fazer fazer mas ser imortal é diferente o ser imortal está a segundos de tu o fazeres a partir de hoje os meus pais já morreram já não estão cá mas estão cá porque eles são imortais portanto eu muitas vezes dou por mim a caminhar a caminho de Lisboa a conduzir a caminho de Lisboa com desafios na minha empresa e a perguntar à minha mãe se tu fosses viva o que é que tu dizias para eu fazer e acontecem coisas interessantes e os que tiveram pais que já partiram e que tinham esta relação entendem o que eu vou dizer que é tu andas uns quilómetros e ouves aqui uma voz interior que não é exatamente a da tua consciência tem uma conotação diferente que te diz coisas e tu fazes quando eu precisava de saber algumas coisas pergunto ao meu pai tinha opiniões diferentes em minha mente sobre determinadas áreas mas sabes porquê que eu falo com os meus pais depois de eles terem morrido tornando-os imortais porque eram bons pais porque eram bons pais não sou o tipo de pais que eu nem sequer gostaria de voltar a falar com eles e se eles foram embora é por uma placa que diz eterna saudade e que Deus te guarde já bastou que as teres estado uma vez não são pessoas que deixam saudade é uma coisa que os portugueses sabem e que noutros idiomas não existe a palavra deixam saudade mas que depois de passar a saudade tu aceitas é como se estivesses num caldo com eles e se fores crente como eu sabes que eles não morreram apenas como se diz agora transitaram portanto mesmo tendo transitado tu vais querer falar com pessoas que são imortais o teu maior sonho pode ser um dia ser imortal é o meu sonho e o meu sonho e vocês são parte desse sonho é um dia eu que parta que transite alguns de vocês recordarão o dia em que estiveram comigo alguns recordarão um dia em que levaram na cabeça de mim não devia depois salir com umas coisas naquela palestra tem mania que é o quê aquilo mexeu um bocado comigo também não é bem assim mas vais para casa a pensar no que eu disse e resolves até fazer o seguinte a partir da manhã eu vou fazer o que ele diz e vou provar que ele está errado ultracéticos pessoas do pior cabeças duras eu tenho a certeza que é errado o que ele está a dizer vou meter isso como um propósito de vida vou-me focar nesse sonho e vou trabalhar fazendo o que ele diz de modo a provar que ele está errado e tu vais ver o que vai acontecer ali à frente um dia vamos-nos encontrar neste mundo ou no outro e tu diz ali afinal encontramos-nos no check-in quando a gente chegar ao check-in tudo bem contigo e diz oh Delir eu sabia o que sei hoje tinha feito o que o Delir tinha dito há mais tempo eu quero isso eu quero ser um bom pai um bom marido para que amanhã um dia que eu parto os meus filhos digam eu tive o melhor pai que podia ter eu quero ser a pessoa como aconteceu há bocado estava eu a jantar da minha filha a ligar e dizer oh pai aconteceu-me isto assim 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 e eu hoje superei um dos medos que eu tinha brutal repara é das primeiras pessoas a quem ela ligou eu quero ser esse pai a minha mãe a minha mulher quer ser essa mãe eu quero que a minha mulher quando pensa neste marido diga assim eu não quereria outro primeiro porque ela é uma visionária percebe o que isto é obviamente uma mulher inteligente mas que diga assim podia-me oferecer todas as riquezas do mundo eu nunca optaria para outra pessoa eu sou uma pessoa casada há 31 anos com 7 anos de namoro amo a minha mulher e não a trocaria por ninguém e nunca a troquei então sai daqui desejo-te esse sonho desejo-te esse sonho que tu saias daqui e pegues numa esponja no teu passado esquece logo que tu eras até hoje é verdade hoje é o primeiro dia do resto da tua vida é um facto eu não consegui mudar o teste da minha filha que teve dois eu não consegui mudar aquilo que a minha filha dizia quando não acreditava que era capaz de melhorar a matemática eu não consigo mudar o trabalho dos meus pais que só tiveram férias aos 68 anos eu não consigo mudar o passado tu não consegues mudar as asneiras que fizeste tu não consegues mudar o que fizeste no passado mas pelo amor da santa mas pelo amor da santa não repitas muda e a partir de hoje faz a coisa certa tu não consegues impedir que se calhar com a idade que tu tens se calhar até com filhos grandes tu estás a ouvir-me e dizes assim alguém o avisou o que eu andei a fazer o que ele me está a dizer eu tenho andado a vida toda a fazer asneira em que eu não acredito nos meus filhos em que eu não acredito nos meus netos em que eu não acredito nos meus colegas em que eu não acredito nos meus colaboradores não há hipótese há hipótese a partir de hoje eu não quero é que daqui a um ano tu voltes a dizer isso eu quero que tu possas dizer houve um período da minha vida em que eu fiz asneira mas houve um dia em que eu mudei a minha vida e nesse dia comecei a ir atrás dos sonhos de ser uma pessoa melhor de ter uma família melhor de ter eventualmente uma empresa melhor de ter uma cidade melhor e isso vai-te fazer se calhar pegar um papel que está no chão e meter-lo no cesto em vez de admirar os suíços que te dão na cabeça quando pões fora de cesto se calhar tu vais a um estádio e em vez de deixares aquilo de forma miserável juntas as coisas e pões num cesto em vez de admirar os japoneses que limpam o sítio onde se sentaram se calhar vais a Fátima e quando saem de Fátima em vez de deixar uma lixeira no chão as pessoas se calhar juntam aquilo põe-nos sítios certos e se calhar deixam Fátima como estava quando lá chegaram e se calhar em vez de não reciclares as coisas e deitares tudo para o lixo e quem quiser que recicle tu se calhar vais começar a separar as coisas para ajudar o planeta a ficar melhor os teus filhos vão ver os teus filhos vão copiar os teus colaboradores vão ver os teus colaboradores vão copiar e daqui a uns anos que eu não sei quanto tempo o mundo será melhor e se calhar as pessoas um dia dirão eu hoje estou melhor porque esta pessoa entrou na minha empresa porque esta pessoa foi meu professor porque esta pessoa foi meu pai ou minha mãe e nesse dia tu és imortal eu recordo com saudade a professora Mariazinha que foi minha professora de matemática do décimo, décimo primeiro, décimo segundo no Dom Manuel todos os meus colegas décimo segundo quase todos são médicos e quando nós nos encontramos naqueles jantares de antigos alunos falámos da professora Mariazinha quando durante um certo tempo ela vinha ao nosso jantar eu não me recordo do professor de socorrismo incompetente do nono ano eu não me recordo de pessoas incompetentes com quem eu trabalhei se queres saber eu nem me lembro do nome deles mas eu lembro-me da professora Mariazinha eu falo da professora Mariazinha em várias partes do mundo não a conhecem mas ela tornou-se imortal tu podes ser a pessoa que realiza esse sonho que eu acredito que é talvez o nosso maior sonho nós não passarmos apenas por aqui deixarmos uma marca positiva mudarmos o mundo continuarmos e quem vem atrás pegar nesse testemunho e repetir o processo e o mundo muda e realmente sempre que tu tens um sonho que é uma bola pequenina e sempre que tu sonhas o mundo pula e avança para terminar eu não poderia deixar de agradecer primeiro a equipe I Have The Power que esteve a tratar do check-in a fazer uma coisa que não é costumo fazer e se entregar de forma voluntária para garantir que nós tivéssemos o serviço que tivemos aqui e para eles uma grande salva de palmas um agradecimento à equipa de filmagem que está a filmar todo este evento para nós disponibilizarmos depois no Youtube para vocês quando quiserem revivir este momento e aprender e depois já sabem praticar até porque nós sabemos dos vossos contactos vamos ver se estão a praticar e portanto para esta equipa de filmagem uma salva de palmas para eles para a equipa para a equipa de áudio aqui deste evento digamos deste local que de forma muito simpática e profissional me receberam e cuidaram para que o som subisse em condições uma grande salva de palmas para eles para a equipa da Câmara Municipal muito obrigado pela confiança e pelo risco de sonhar connosco uma salva de palmas por terem permitido que isto acontecesse e eu gostava de chamar aqui ao palco a pessoa mais importante de tudo o que aconteceu um jovem vimaranense que teve um dia um sonho de que isto acontecesse que chegou à minha beira e me disse Adelino um dia gostava de fazer isto em Guimarães é possível ir lá vimos graciosamente estou aqui com todo o gosto eu queria que o Diogo Pinto viesse aqui ao palco uma salva de palmas para ele obrigado é um filho da terra é um filho da vossa terra não é um indivíduo fora é um jovem que nasceu no meio de vós que vos sirva de inspiração para fazerem grandes coisas agora há uma coisa que eu vou ter que vos dizer eu já tenho estado em vários países já tenho estado com muitas audiências e eu fiquei um bocadinho desiludido agora porque é falta de treino nós não estamos habituados a reconhecer talento como deve ser temos que praticar temos que fazer então eu vou pedir que façamos um rollback ligeiramente e vou vos treinar para aplaudir a sério portanto ele não é o Diogo Pinto é o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo vai marcar um penalti na representação da seleção nacional e ainda sendo mais ambicioso o meu sonho é quando tu pensas no Cristiano Ronaldo penses em ti mesmo como é que tu te aplaudirias a ti mesmo se te fosses extraordinário aqui no auditório pediram-me um favor que é por favor ao fazerem isso não subirem para cima das cadeiras algum controle portanto se eu agora fosse alguém que aplaude de forma extraordinária e que estou habituado a me aplaudir de forma extraordinária e se eu agora para aplaudir-me de forma extraordinária tivesse que aplaudir uma pessoa que é um sonhador que do nada contra N obstáculos e dificuldades encheu este evento como é que eu o aplaudiria quando eu contar até três um Diogo presta atenção a esta gente dois três agora muito obrigado a vista daqui é incrível vocês não têm a noção e quero vos agradecer por terem vindo os meus parabéns espero sinceramente que desta palestra levem uma pepita de ouro que possam aplicar nas vossas vidas não é só estar cá a ouvir e continuar a fazer a mesma coisa não é tomar a decisão de fazer alguma coisa diferente de levar aquela pepita de ouro e aplicar e irmos atrás dos nossos sonhos não podia deixar de sair daqui sem agradecer desde já a toda a equipa do Webda Power ao Dr. Adelino por ter acreditado no sonho à minha família por sempre estar a apoiar-me sempre obrigado muito obrigado sempre me apoiaram incondicionalmente à minha namorada que matura muitas vezes com os meus pensamentos e que não é fácil parabéns espero sinceramente que tenham gostado e que lutem e vão atrás dos vossos sonhos porque vocês merecem isso fiquem bem obrigado até a próxima obrigado 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 até a próxima obrigado tchau